Então vamos pensar assim, se todos esses seres que nos controlam, que são seres extraterrestres, que podem estar visíveis ou não visíveis, que isso já é um outro estudo, sabe como a gente opera, sabe da nossa vulnerabilidade, e a nossa vulnerabilidade também é a nossa saída, para que a gente possa se conectar. Então quanto mais sensível eu vou me tornando, mais fácil eu voltar para casa. Então não é porque estão seres que são, ah nossa, ele tem aparência azul, 5 metros, as pessoas ficam loucubrando um pouco extraterrestres, mas você pode pegar um extraterrestre que não tem nada de espiritualidade, por isso que a tônica dessa transição planetária é, volta para se conheça, se limpe, se purifique, tenha uma boa conduta, começa pela tua alimentação, saiba o teu quim, percebe que o tempo não é isso que você está contando aqui. Então assim, se você for ver, são coisas simples para a gente poder estar acessível a todo mundo, eu não preciso ir numa escola, numa universidade para saber disso, isso está na nossa base humana. Então, se você for ver, para que a gente possa operar de novo no natural, como você me perguntou no começo, né, ah, fulano e tal, é isso, na hora que a pessoa descobre isso e fala assim, mano, não quero mais bater minha cabeça, não vem aqui para me matar, matar outras pessoas, correr atrás de uma coisa, tipo, fazer uma coisa que eu não gosto, para agradar gente que não precisa, para mostrar uma coisa que você não é, para ficar, para... Então a gente está preso no materialismo. Então a gente tem quatro, né, que a gente chama, a gente tem quatro carmas coletivos para resolver desde a queda. Primeiro, materialismo, né, a gente está matando a vida como se não estivesse amanhã, pensa, né, a gente tem um planeta para todo mundo que está aqui, para nós e para os que vão vir. Se a gente for ver, qual planeta que a gente está deixando para quem vai vir? Se você tiver que voltar, vamos supor que você tenha que voltar para a Terra, que planeta você vai pegar? Só pensa. Você fala, bom, se eu tiver que voltar, porque eu repeti de ano mesmo, que planeta que eu vou encontrar? O planeta que você deixou. Então se você ver que não tem lógica o que a gente está fazendo, como se a gente fosse embora e fosse deixar tudo sujo, literalmente, desculpa falar uma palavra, cagado, por todos os cantos, caguei nos quatro cantos da Terra, né, caguei na direita, na esquerda, caguei em cima, caguei embaixo, e está tudo bem, nada vai me acontecer. Não, aqui a gente tem as leis herméticas, para poder aplicar as leis herméticas. Então aqui, seguinte, que eu falo, quem nos cria não vai vir aqui e falar, olha, filho, deixa lá você com a sua inconsciência, até você se autodestruir. Então, quem nos criou, não pune, inclusive essas pessoas, que aí é um bug para o ego, que aí não tem bonzinho e mauzinho. Todo mundo um dia vai ter que voltar para casa. É mais fácil você voltar consciente, conectando com a tua espiritualidade, porque você vai perceber que é o que Buda fala, né, o sofrimento, ele só existe se você quiser pegar. Então a gente está num planeta que a gente experiencia a matéria, a matéria, entre aspas, né, e a matéria dói. Se você tomar um capote aqui, você vai sentir uma dor no teu joelho, é verdadeiro, não é mentira. Mas quem sente a dor é o corpo físico, é o teu ser de terceira dimensão. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a gente está falando da nossa multidimensionalidade. Então tem o que acontece na terceira, o que acontece na quarta, o que acontece na quinta, o que acontece na sexta. Então nós, se você for ver, nós estamos coexistindo em todas as dimensões ao mesmo tempo. Quem está falando aqui agora é a Vânia de terceira, a Vânia de quarta, de quinta, de sexta, de sétima. Eu tenho consciência, porque antes de eu entrar aqui nessa live, nesse podcast, eu peço para o meu eu superior que ele use o meu canal físico para que eu possa levar a mensagem para chegar no coração das pessoas. Isso é um comando, é uma escolha. Então eu não quero conversar com as pessoas para confrontar o ego delas, eu quero que essa mensagem que eu estou passando ajude as pessoas a acordarem para essa realidade que eu estou acordada e que eu não quero mais dormir. Então, estar desperto é como se isso aqui fosse um sonho e eu escolhesse o que eu vou colocar no meu sonho. Então vocês, por exemplo, hoje fazem parte do meu sonho. Eu sonhei vocês, vocês me sonharam porque eu estivesse aqui levando a mensagem. Então, alguma coisa no espírito de vocês pede, vamos levar uma mensagem legal para as pessoas? Aí eu também em algum momento, ah, eu também quero levar uma mensagem legal. Então a gente acaba se encontrando. Então a gente percebe que esses encontros nossos não são por acaso. Em algum momento a gente se buscou dentro desse campo, sabe assim? Puxa vida. Em algum momento você estava lá sentado lá olhando para o céu. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Nem que eu podia, as pessoas podiam saber disso, não sei o quê. Então, se você for ver, a gente sonha junto quase o mesmo sonho, que seria um ajudar o outro. É natural o nosso ajudar o outro. Eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês conseguem ver uma pessoa no chão caída e não ter vontade de ajudar a pessoa a levantar. Nem perguntar, nem por que caiu. Agora, você olhar uma pessoa cair e rir dessa pessoa, você está rindo de você mesma. É bom ser bom, né? Porque o amor que nos cria nos facilita esse processo. Não é difícil ajudar o próximo. Porque quando a gente está ajudando o próximo, a gente está ajudando a gente mesmo, né? De alguma forma. Então, eu falo, gente, quando que a gente vai acordar? Eu falo que a piada dessa próxima fase vai ser, nossa, como a gente era idiota, né? Uma coisa que a gente faria naturalmente, você vê crianças, às vezes, a gente quando vê, hoje a internet tem um monte de vídeo, né? A gente vê animal um ajudando o outro, crianças, às vezes, fazendo coisas que um adulto que vai numa faculdade não consegue fazer. Então, acho que a gente precisa só olhar para o simples. A gente precisa começar a observar um pouco mais as pequenas coisas. A gente precisa